E aí, galera, o negócio tá esquisito, hein? A cada dia que passa o noticiário da 777 Partners fica cada vez pior e cada vez mais nebuloso. E conforme prometido, toda e nova informação que tiver eu trago a vocês aqui no canal, tá bom? Então já se aquieta, já se ajeita aí na sua poltrona, no seu sofá, no seu carro, que vai começar a segunda edição do nosso canal, tá bom? Então, por favor, pra me ajudar, deixa o dedo no like aí que ajuda bastante e pra esse vídeo chegar pro máximo de vascaínas possíveis. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva aí no canal. Nós gravamos de dois a três vídeos por dia aqui no canal normalmente, tá bom? Dito isso, vamos começar com as informações. Primeiro, a chapa na Bélgica realmente esquentou. As informações que vêm da Bélgica é de que a 777 vai colocar o standar de LED à venda, tá? Isso aí já é pulo de 10. E hoje, torcedores do standar de LED impediram uma partida de acontecer. O standar de LED ia fazer uma partida contra o Wester Luh, válido pela primeira divisão do Campeonato Belga, hoje à tarde. E torcedores do standar de LED fizeram uma manifestação e um protesto impedindo com que os jogadores e o ônibus tivessem acesso ao estádio. Com isso, a partida foi adiada. É nesse pique e é nesse clima que a coisa encontra-se na Bélgica. A situação financeira do standar de LED é delicadíssima. Inclusive, eles sofreram transfer ban. A 777, junto na gestão do clube, não conseguiu mandar a documentação em tempo hábil. E eles acabaram tomando ali um transfer ban. As finanças do standar de LED estão em ruínas. O mesmo está acontecendo com o Red Star da França. Mesmo a equipe tendo se sagrado campeã da terceira divisão da França e subido para a segunda divisão. Os salários lá não estão em dia e o negócio está muito feio também lá. Nós tivemos manifestação e protesto dos torcedores do Red Star imprimindo cédulas, chamando o Josh Wander e a 777 de mentirosos. Eu trouxe para vocês aqui no canal no começo dessa semana, no final da semana passada. E agora foi a vez dos torcedores do standar de LED. Agora a gente vai mergulhar de cabeça mais a fundo sobre a situação da 777 como companhia. Tem muita coisa importante para a gente trazer. Para dar base a nossas argumentações aqui, comentários, eu vou usar duas matérias. Uma que o Globospos.com publicou hoje e a outra, lembra do Josimar Futebol, que fez a denúncia já ano passado, né, que o Josimar Futebol fez a matéria. E por ser um veículo da Noruega não conhecido, muita gente não credibilizou tanto. E até então não tinha nada rolando em nenhum esquema, em nenhum escândalo, desculpa, com a 777 de maneira internacional. E o Josimar Futebol volta a trazer novas informações importantes, mas primeiro eu vou ao GE. Lembrando que quem deu base para o GE produzir a matéria de hoje foi um dos principais veículos de finança internacional, principalmente dos Estados Unidos, que é a Financial Times, tá? Junto com a Bloomberg, são as duas principais empresas, né, do noticiário financeiro aí dos Estados Unidos. Beleza? Dito isso, vamos agora para a matéria do GE. Antes, só lembrar você, né, meu parceiro? Você que é um vascaíno assim como eu, você que quiser comprar produtos oficiais e licenciados do Vascão, vai lá na GolCase, tá? Olha que garrafa térmica incrível, tem copo térmico também. Ah, meu parceiro, a gente tira onda mesmo lá na GolCase com as nossas capinhas. Só temos uma variedade absurda de capinhas de celulares do Vascão da Gama, tem carregador portátil, tem também carregador de celular, tem mochila, tem muita coisa legal. Se você for comprar duas capinhas, você leva quatro. Usando o cupom promocional que tá passando pra vocês aí na tela, GolVasco, você ganha frete grátis de um descontinho extra no carrinho. Beleza? Além disso, vamos lembrar, são produtos oficiais e licenciados do Vasco. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties, beleza? GolCase, parceiro do canal Futebolaço, tem linha da NBA, tem linha da Marvel, tem linha da Disney, tem linha religiosa, tem muita coisa legal. É impossível tu entrar no site da GolCase e alguma coisa não te agradar, beleza? De copo térmico, garrafa, capinha de celular, mochila, carregador de celular portátil, alguma coisa de alguma linha vai te agradar e você vai comprar. Dá uma olhadinha com carinho, que é uma ótima oportunidade. Comprou duas capinhas, leva quatro, ó que maravilha. Você pode se presentear e presentear outras pessoas. Mas não esqueça do cupom GOVASCO pra garantir que é um frete grátis e o desconto aí no carrinho, beleza? GolCase, parceira do canal Futebolato. Bom, dito isso, vamos iniciar com a matéria aí do Globosport.com, que teve como base a matéria da Funation Times, beleza? Vamos aqui, eu vou lendo a matéria e a gente vai comentando aqui. Acusada de fraude na justiça dos Estados Unidos, a 777, detentora do futebol do Vasco, contratou uma empresa especialista em recuperação e gestão de crises, segundo o jornal Financial Times. Contratamos aqui, é o memorando da 777, dando essa informação. Contratamos uma equipe de profissionais da B-Rally Advisory Service, para auxiliar na gestão de vários desafios operacionais. Isso é o que está no memorando da 777, comunicando essa mudança dentro da empresa que o Financial Times teve acesso. Ele acrescentou que a 777 está trabalhando para racionalizar os negócios e selecionar o caminho mais lucrativo para os investimentos da empresa. Os clubes de futebol do grupo da 777 deram prejuízo nos últimos anos. A dona do Vasco também administra o Jena, o Standard & Lead, o Red Star, o Melbourne Victory e o Hertha Berlin, da Alemanha, além de possuírem participação minoritária no Sevilla e da Espanha. Na Bélgica, alguns veículos de imprensa publicaram que o Standard & Lead será colocado à venda nos próximos meses, o que a 777 ainda não confirma. O clube recebeu um transferban por não conseguir fornecer a tempo todos os comprovantes de pagamento solicitados, segundo, inclusive, um comunicado oficial da 777. Nova governança. Ó, os pauzinhos sendo modificados já dentro da empresa. Contratada pela 777 para tornar a sua operação mais lucrativa, a B-Rally Financial se define em seu site como um conjunto de especialistas com capacidade para atender a qualquer necessidade financeira de um negócio. Segundo o Financial Times, alguns diretores da B-Rally já estão trabalhando dentro da 777. Mark Shapiro, diretor administrativo sênior da B-Rally, atua como diretor operacional interino na 777. O co-presidente Ian Ratner e o diretor administrativo Ronald Glass estão assumindo funções de governança na 777. E agora que a matéria vai explicar um pouco da crise. Inclusive, já tem informações de que o Josh Wander e o Steve Pasco foram afastados aí do Conselho de Administração do Futebol da 777. Já para as outras atividades, eu não sei se isso procede, mas pelo menos no futebol é a informação que chega do Josimar Futebol. Vou seguir aqui falando sobre a crise. Na última sexta-feira, o fundo inglês Lander Hall Capital Partners entrou com processo na justiça dos Estados Unidos contra a 777 Dona da Futebol do Vasco por dar como garantia de empréstimo ativos no valor de 350 milhões de dólares que não lhes pertenciam ou já haviam sido oferecidos como garantia a outras empresas. A ação na corte de Nova Iorque denuncia fraude contábil e possível esquema de pirâmide, colocando em xeque a saúde financeira da empresa que comprou o Vasco em 2022, um dos pontos centrais do documento de respeito ao processo decisório da 777. De acordo com o fundo inglês, o grupo que atualmente comanda o Vasco é controlado por outra empresa americana, a ACAP. Isso acontece, segundo a ação, porque o fundo de Josh Wander deve mais de 2 bilhões de dólares na casa de 10 bilhões de reais à ACAP. A ACAP negou ao jornal Financial Times, que controla a 777, chamou acusações de infundadas e uma tentativa desesperada da London Hall de buscar pagamento à ACAP, ao mesmo tempo em que prejudica as seguradoras da ACAP. Procurado pelo GE, a 777 informou que não vai se manifestar. As denúncias sobre a 777 acontecem em meio à tentativa de comprar o Everton. O Everton aceitou a proposta da 777, mas o negócio até agora não pode ser concretizado, porque a Premier League não está aprovando o negócio. Então essa é toda a situação. A 777 já contratou uma empresa especialista em falência e gestão de empresas que estão numa situação de risco para poder os auxiliar. E agora nós vamos dar outras informações importantes obtidas pela Josimar Futebol. Inclusive a informação obtida pelo mesmo é que o Steve Pasco e o Josh Wander, que são os fundadores da 777, foram retirados do cargo da administração da empresa. Vamos aqui ao que diz a matéria da Josimar Futebol, que vai um pouco mais a fundo e fala dessa situação da mudança da governança. Se toda a conversa essa semana foi sobre a possibilidade do Everton ter que ir para a administração como resultado de dúvidas sobre sua aquisição pela 777, na verdade é a própria empresa de Miami que está lutando pelo seu futuro, tendo chamado aos administradores, conforme confirmado em um e-mail interno assinado pelos próprios proprietários Josh Wander e Steven Pasco, que a Josimar Futebol viu e que foi compartilhado com a equipe na quinta-feira. Ian Ratner e Ron Glass e Bill Rally Advisory Service foram contratados para assumir funções de governança dentro da nossa organização. Foi o que eu acabei de informar para vocês da matéria vindo do GE que o Financial Times conseguiu dar de primeira. Aqui ele vai detalhar e vai um pouco mais a fundo do que a matéria que o GE produziu e eu sigo para vocês. Quais serão essas funções com os parceiros da 777? Pode ser interferindo pelos seus registros anteriores. Ratner lista serviços de consultoria de falências e contencioso de falências entre as suas áreas de especialização. Enquanto o Glass, que também trabalhou como agente liquidante e administrador judicial, cita processos de falência e gestão de crises nas suas. Então essas são as especialidades das pessoas que estão assumindo as 777 contratadas pela mesma nesse momento. Outro executivo da B-Rally, Mark Shapiro, foi chamado para supervisionar as operações da empresa como diretor operacional interino. O senhor Shapiro também tem uma vasta experiência em processos de reestruturação e falência. A Josimar entende que Ron Glass esteve no escritório da 777 Parters em Miami nesta sexta-feira, logo após a notícia de seu envolvimento e que tanto Josh Wander como Steven Pascoo já foram afastados do conselho da entidade que administra todas as suas operações de futebol. A Nutmeg Acquisitions LLC, uma empresa sediada em Delaware, que controla o Red Star da França, o Genoa da Itália, o Standard Ledge da Bélgica e o Hertha Berlin da Alemanha e o Vasco, bem como a participação minoritária da 777 no Sevilha e no Melbourne Victory da Austrália. É agora gerida por operadores parceiro de Don Dresford, ex-Grupo City. Então, ou seja, o que a matéria da Josimar Futebol está trazendo de novidade é que ao invés do Steven Pascoo e do Josh Wander tocar as operações do futebol, eles foram afastados e quem assumiu a função é o Don Dresford, que inclusive já trabalhou lá no Grupo City, tá bom? Ele foi contratado após sair do Grupo City para fazer essa função da parte de futebol dentro da 777. Mas agora quem está comandando a situação é o Don Dresford, não mais o Steven Pascoo e também o Josh Wander. Notícias tão dramáticas não serão uma grande surpresa para os leitores da Josimar Futebol, mas a rapidez com que o vasto império da empresa operada pela 777 parece estar desmoronando ainda é um choque. Na verdade, é importante notar aqui quão pouco resta desse império. Josh Wander e Steven Pascoo afirmam há muito tempo que a 777 operava 60 empresas em diversos setores. Isso não acontece mais. Um breve comentário aqui. A matéria da Josimar Futebol está dizendo que isso não é nenhuma surpresa para seus leitores, porque já lá em 2023 a Josimar Futebol havia levantado quase que de primeira essas informações sobre a situação da 777. Inclusive, eles teriam recebido um e-mail anônimo denunciando a empresa, falando da governança, da forma como eles lidavam com os funcionários, etc. Quem acompanha o canal aqui há bastante tempo deve lembrar que inclusive a matéria era bem extensa. Eu traduzi do inglês para o português e li para vocês aqui a época e também como hoje fui comentando. Beleza? Então estou pontuando para vocês aqui o que a matéria quis dizer com isso. Vamos seguir. O primeiro dominó a cair foi a companhia aérea australiana Bonza, do grupo, que caiu na administração depois que a sua frota de aviões foi retomada pela AIP Capital. Até recentemente, uma subsidiária da 777, antes de se tornar parte de uma entidade maior, controlada por Kenneth King, da AIP Capital, que é a tal empresa que a London Hall acusa de já ser por trás ali dos panos, a empresa que de fato manda na 777. Já que a 777 deve a eles mais de 2 bilhões de dólares, tá bom? Como parte desse acordo, a 777 perdeu o controle de todas as suas operações de leasing de aeronaves e o direito ao seu pedido de compra, restante com a Boeing. E seu nome desapareceu imediatamente da carteira de pedidos do fabricante aeroespacial. A 777 Partners também tem uma companhia aérea canadense de baixo custo chamada Flair. Mas num outro acordo envolvendo o King, foi forçado a reduzir a sua participação acionista de 25% para menos de 10%. Tudo isso é significativo, porque até recentemente, King era o maior financiador da 777 e a única fonte restante de financiamento. Tudo isso mudou quando a resseguradora 777RE, sediada nas Bermudas, sofreu um rebaixamento de classificação de crédito em fevereiro deste ano. Como resultado, King e as companhias de seguro sobre a égide da A-CAP foram forçadas a desinvestir da 777. Mas King, que emprestou mais de 2,5 bilhões de dólares americanos ao grupo em dificuldades, também está sob escrutínio dos reguladores que analisam o seu negócio de seguros nos Estados Unidos. Ou seja, a matéria vai dizendo aqui de como a 777 está perdendo os negócios deles. Eles tinham um negócio com Boeing e aviação lá na Austrália, perderam. As ações deles, eles perderam. Aí eles tinham uma companhia menor no Canadá, a Flair, as participações deles na empresa foram reduzidas a menos de 10%. Eles tinham 25%, caiu bastante. Eles tinham uma resseguradora lá em Bermudas, eles estão com mais de 2 bilhões de reais presos lá em Bermudas. Também tinha uma seguradora lá, o negócio lá está bloqueado. A única empresa que ainda acreditava neles e injetava dinheiro, a A-CAP, agora também. Além de ter segurado a onda, e aí é o que a Landerol está acusando, de que eles teriam meio que tomado a gestão da empresa para si, já que a 777 não dá conta mais do negócio e lhes deve muito dinheiro. E o que a matéria da Josimar Futebol está falando é que o negócio pode reespingar agora também da A-CAP. Tá bom? Vamos seguir aqui. Então, o que resta exatamente da 777? Os clubes de futebol. Embora deficitários e endividados permanecem sobre o controle da empresa, o mesmo acontece com os negócios de liquidação estruturada, nos quais eles fizeram o seu nome pela primeira vez. Há uma empresa de arrendamento mercantil com sede em Tampa, na Flórida, que oferece aos clientes uma alternativa ao crédito tradicional, uma divisão de financiamento de litígios, que já foi objeto de ações judiciais. Alguns investimentos em fintech e participações na liga britânica de basquete e seu carro-chefe franquia os London Lions, ambos deficitários. Em suma, não resta grande parte do império que outrora afirmar não gerir mais de 10 mil milhões de dólares em ativos. O que a matéria está tocando nesse ponto agora é como o império que a 777 se construiu e muito rápido nos últimos 5, 7 anos está ruindo. Muitas coisas eles já estão perdendo, como foi dado garantia a outras empresas para eles poderem ir captando empréstimos no mercado. Eles estão perdendo essas ações. O que está sobrando são esses investimentos, que foi o que lhes permitiu no primeiro momento crescer e aparecer no cenário dos business nos Estados Unidos e os clubes de futebol, que foram as últimas aquisições deles no mercado. Eles vão tocar agora na situação do Everton. O resultado de tudo isso é que a tentativa de aquisição do Everton pela 777, com o qual o atual proprietário, Farrar de Mossiri, havia concordado em setembro de 2023, está totalmente morta. E a situação financeira da empresa como um todo permanece precária. No início desta semana, um membro da 777 disse a Josimar que não estava entrando mais dinheiro e nem saindo, como é exemplificado pela terrível situação do Standard Liège, que, de acordo com múltiplas fontes belgas, parou de processar todos os pagamentos, exceto os mais essenciais. E agora enfrenta a perspectiva de reintegração de posse, após reclamações apresentadas em Liège pelo ex-proprietário do clube, Bruno Venanzi, e pelos acionistas da Immobiliere de Standard, a empresa que vendeu o estádio para a 777. Nenhum dos dois recebeu a segunda parcela dos pagamentos que a 777 lhes devia fazer até 20 de abril. Um juiz decidirá se confiscará ou não os bens belgas da 777 até 15 de maio. Os ultras, que são a torcida organizada lá do Standard Liège, que há meses se manifestavam contra o envolvimento da empresa com o seu clube, chegaram a centenas ao campo de treinamento do clube na sexta-feira, 10 de maio, e impediram seus jogadores de irem ao estádio, onde deveriam jogar contra o Hertha Zlu naquela noite. A partida foi cancelada como resultado de sua ação. Falei isso para vocês no início do vídeo. O Genoa, que ainda tem uma dívida de 210 milhões de euros, apesar de ter obtido uma redução de 65% da receita federal italiana. Também está a atravessar um período delicado. O decano do Cautio anunciou que não iria solicitar uma licença da UEFA para a temporada 2024 e 2025. Aspas aqui para o clube. Nós consideramos se deveríamos pedir a licença até o último momento, disse o CEO do Genoa, Andrés Blasquet. Preferimos não o fazer quando sabíamos que não tínhamos hipóteses de participar das competições da UEFA, evitando sacrifícios desnecessários. Obteremos a licença na próxima temporada. Outra explicação foi fornecida por uma fonte local. Para obter a licença da UEFA, o Genoa teria de pagar o que devia em taxas de transferências para outros clubes europeus até meados de março e aparentemente não estava em condições de o fazer. O Genoa também deverá pagar a licença da Série A da Itália até o dia 15 de junho, o mais tardar. As ondas de choque também serão sentidas na Austrália, onde a 777 pretendia aumentar a sua participação no Bell Bonivictor. O principal patrocinador do clube era o Bonza, que justamente era a companhia aérea que eles tinham e acabaram perdendo. Parece que a gota d'água que finalmente fez transbordar o copo foi a apresentação de uma queixa por fraude e penhora a dupla de 350 milhões de dólares em ativos por um dos principais criadores da 777, a Lander Hall. Capital, em processo, acusou Josh Wander e Pasco de operar um jogo gigante, na melhor das hipóteses, e um esquema Ponzi, que é um esquema de pirâmide, esse é um termo que ficou famoso nos Estados Unidos, que tira dinheiro de investidores e criadores e transfere para vários alteremos perdedores de dinheiro na empresa e que o Everton é apenas o mais recente objeto brilhante do esquema fraudulento de Wander. Mas em algum momento de qualquer jogo de conchas, as conchas precisam parar de se mover. Parece que atingimos esse ponto para a 777. A 777, Ian Ratner e Ron Glass foram contratados para comentar. Tá bom? Então está feito aí o registro. Então a situação é muito delicada. Aparentemente, aparentemente, as coisas no Vasco ainda estão tranquilas. Por quê? O Vasco é um clube que se não fosse a sua gigantesca dívida, ele era autossustentável. E aí o que acontece quando o Vasco vira safra? Toda a dívida dele é congelada. Importante dizer isso aqui. Se você conseguir pagar, se eu não me engano, até 60% da dívida em 6 anos, então você tem que acelerar esse pagamento dessas dívidas, você ganha um prazo de mais 4 anos e tem, no máximo, até 10 anos para você saudar e quitar a tua dívida. E você vai fazendo esses pagamentos com 20% da tua receita. Então o Vasco bloqueia todas as penhoras, ele tem as receitas dele que é boa, bilheteria, seu januário deixa um pouco a desejar, mas tem conta de televisão, fechou um patrocínio grande agora, tem venda de jogador, mais os aportes da 777, que nesse sentido a 777 está rigorosamente em dia com o Vasco, vinha caindo. Então o Vasco consegue, porque ele é um clube que ele já gera muitas receitas por si só. Não sei como é que a situação desses outros clubes, tudo indica que lá era diferente, até porque no Vasco houve uma mudança de modelo da associação para a SAF e com a lei da SAF foi criado alguns mecanismos para auxiliar e ajudar esses clubes que estão saindo do modelo associativo para a SAF. Lá não, o proprietário compra o clube com a dívida que ele tem, com a receita que ele tem, ele assume aquele prédio em chamas e tem que apagar e reerguer o prédio. Se ele não conseguir organizar, ele já vai para o limbo junto, porque eles só compraram negócios aí quebrados, não pegaram um clube que está dando lucro, voando e pô, pagou caro para tomar do cara que já não estava fazendo mais muita questão do negócio e está só gerindo. Não, eles pegaram só clubes em crise. Então é muito preocupante tudo o que está acontecendo e por enquanto, lembra do linguajar que falava-se muito na questão ecológica, isso é uma marolinha, isso é uma marola, vai passar. Por enquanto é uma marola, o pau está comendo fora. Lá no Red Star, na França, na Bélgica, o negócio está feio. Aqui no Brasil, isso ainda não estourou, tá? Eles vão estar colocando agora o standard de LED à venda, a gente não sabe qual vai ser o final do desfecho desse julgamento lá nos Estados Unidos, em Nova Iorca. A gente pode até ver se for configurado esse esquema de pirâmide até os donos sendo presos, E a gente não sabe se o Vasco foi dado como garantia para alguma seguradora dessa aí, alguma financeira para a garantia de crédito para eles pegarem mais recursos, a gente não sabe. Então está tudo ainda muito precoce, mas de novo, o compromisso de informar e noticiar vocês tudo o que está acontecendo, eu tenho e eu vou assim fazer, tá bom? Estão tendo novas informações, eu volto aqui no canal para trazer. Acredito que o nosso próximo vídeo vai ser falando mais de futebol, temos o retorno do Campeonato Brasileiro nesse sábado e domingo o Vasco joga, beleza? Sei que o vídeo ficou longo, extenso, mas não tinha como ser mais curto, o assunto é sério e é importante. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Inclusive, está aí a nova camisa de goleiro de treinos do Vascão, no vídeo anterior eu gravei com a de jogadores, na cor amarelo fluorescente, essa aqui é azul, lembra um pouquinho aquela cor do Martins Silva, azul claro com azul escuro, camisa lindíssima, inclusive usando o cupom FUTEBOLAÇO15, você ganha 15% de desconto nas gigantes da colina Recreio, tá? Não esqueça de dizer que vem aqui do canal, aproveita para fazer a sua compra, beleza? 1, 2, 3, FUTEBOLAÇO, tamo junto família, a qualquer momento em volta vai estar junto, valeu!